E aí, seus caras de nada! Tranquilidade? Desde 2020, né, filho? Começando mais um ano aí, tô aqui na quadrinha com os moleques. Porém, esse vídeo não tá sendo gravado dia 1º, hoje é dia... Hoje é dia... Tá porra, viado! Hoje é dia 31, tô aqui em Orlando. Mas enfim, mano, bem-vindo aí a mais um vídeo, mais um vlogzão pra vocês. Um feliz 2020. Quero desejar a todos vocês um bom 2020. Que todos os seus sonhos se realizem, que seja um ano abençoado pra você, pra sua família. Um ano bom pra nós, né, mano? Vamos que vamos. Então, mano, antes de começar esse vídeo, eu queria passar aqui pra desejar isso pra vocês. Vai ter muita coisa legal pra vocês no canal também. Vocês não estão ligados, muitos, muitos planos. Mas enfim, pra começar esse vlog, como vocês estão vendo, eu estou aqui na quadrinha. Minha última jogada de basquete do ano, que dá uns arremessos. E essas coisas, né, mano? Mas já solta a vinhetinha aí. E vamos deixar rolar esse vlog. E aí, o bicho passa nada, nem pode. Aquelas coisas, valeu! E aí, o bicho passa nada, né? E aí, ó. E aí, ó. acho que só depende de mim, mano, que eu vou chegar a falar assim, vamos traficar Bang no Brasil, não é assim, mas a minha parte vai ser feita sempre, gosto muito dessa parada, faço de coração porque eu realmente gosto muito, muito obrigado a Bang, então, dá aquele golinho clássico pra começar o vídeo, ó, sem palavras, Blue Reds aqui, mais uma vez, obrigado a Bang por patrocinar esse canal, patrocinar esse vídeo, se você quer Bang no Brasil, enche de comentário no Instagram deles, me marca, deixa o like no vídeo, enfim, continua fazendo o que vocês sempre fazem, que é apoiar o canal, então, mano, vou tomar meu Bangzinho, hum, e dar meu chute, porque tem que terminar o ano jogando basquete, né, último dia do ano, na melhor forma, então simbora, Ai, 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 ai tá ligado? Aí, aí, tuadaço. Vocês viram aí, eu tava tentando dar as enterradas, tá foda, mano. Que? Vocês viram, tá foda de enterrar nessa porra, mano. Enterrada também é muito, mano, você tem que tá muito no auge, tipo, se você tiver, pô, correndo e treinando meses, é muito mais fácil de pular. Eu tô de férias, paradão, só fazendo mais academia, jogando... Foi perto. Jogando 5 contra 5, não tô, assim, treinando pra caralho, perna. Danquei, senti. Oi! Perto, hein? Ah! Uh! E, mano, uma porrada de gente que pergunta nos comentários qual que é a altura da sexta, qual que tudo. Mano, eu acho que essa sexta aqui é a altura oficial do High School, tá ligado? Até porque tem, tem jogo de High School aqui, nessa quadra, às vezes. Tipo, tem High School da região que vai jogar aqui na facul. E, mano, o bagulho é alto pra porra. Eu tô muito distante da redinha. Tem que sair bastante do chão pra botar aqui. E aquela lá, eu acho que é um pouco maior. Ali já é a altura oficial do College, eu acho. Onde o Gabriel tá jogando, tá ligado? Lá é alto pra caralho. Mas, mano, muito difícil dancar aqui. Aqui não, em qualquer lugar. Mas, bandeja tá em dia, bola de trecho tá em dia, enterrar é consequência. L.A. Fitness. Que brisa é essa, Luiz? O que que você tá botando aí, Gabriel? L.A. Fitness. L.A. Fitness? É, Ballpark. Mas é fitness? Olha o tamanho dela, né? Acho que a gente tá aí mesmo. Nós tá indo nessa aí? É. Dá quanto tempo daqui essa bagaça? Não sei. Pô, tudo isso pra malhar, hein? Deixa eu carregar. 15 minutos, 15 minutos. 15? Pertinho. Tudo isso pra botar um treinozão bolado? É, mano. Mas é muito fitness, não dá. Os moleques escutam um pagode na gente de academia. Alguém já viu a porra dessa? Alguém ia escutar um pagode na gente de academia, mano? Deixa eu botar a música, vai. Isso aqui é de boa, mano. Isso é da hora. Não, mano. Que painé, pô, moleque. Eu cliquei em qualquer uma, põe aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Bate os gangster aí. É, exato. Pelo neném é tão gangster, isso aqui já é mais leve, mas... Pagode em mim? Não, mas é pagode. Aí, ó. Aí, ó. Aí, p***a. Vai tomar no c***o, c***o. Caralho! Esse sabe o que tá fazendo, hein? 10 dólares dão 4 galões de gasolina. É muita coisa. Mas... É isso aí, mano. Tamo pegando na academia. Tamo chegando já, né? Tamo chegando na academia. Tamo chegando na academia. Tamo alhar. Ver se consigo jogar um basquete também. Se tiver uma galera jogando lá. A gente já puxa um basquetão. Peço pra eles filmarem pra vocês também. Só que... Lá é, será que vai ter... Ah, com certeza não tem. Grandona vai ter gente jogando, né? Tô com certeza. Caralho, mano. Olha o tamanho dessa Lay Fitness, mano. Qual é a brisa, filho? O bagulho é muito grande. Tá bonitaço. Ó. Mano, mas aqui é muito grande, realmente. Olha isso. Intimida... Intimidador. Intimidade. Como é que fala? Intimidade em português. Intimidade? Não. Intimidador? Não sei mais como fala português. Foda-se. Quadrinho de já, já. Logo dos lados. Academia, a zona toda grandona. Bravo. Cara, o bagulho é pica, hein? Porra. Bravo, João. Bravo. Aulas. Nossa, quadra é muito pica mesmo. Lá pra dentro é o que aqui? Deve ser hidromassagem, essas porra. Banho. Banho. Vamos malhar, porra. Essa academia, dois andares. Aí, o que tem aqui pra mim dele? Bang. Lógico, né filho? A academia é desse nível. A academia é da fila. É filho. Não, ele é bravo. Bom, Biel. Mostra pra que que tu veio, moleque. Bravo. E aí, Luizinho? Tá boa. Luizinho tá com medo de pegar esse peso. Ele só encara pro peso, o peso encara ele, ele encara o peso. Pesado, moleque. Tem que ser, eu já falei mano, pra crescer tem que estourar lá. Gabriel rasgado. Gabriel rasgado. Gabriel rasgado. Bravo, moleque. Respeita a minha história, é isso aí mesmo que eu quero, ó. É ela que eu quero, ó. Nossa. Gabriel, vai ficar quanto aí? Tá com 20.4. Libras? Não, quilos. Com mais 11. 45, 45. Nossa. Vai ficar 31 quilos. 31. Filma aí, Riton. Se ele morrer, eu puxo lá atrás. Que morrer, filho? 10, vai. 10 não, 10 estando. Pesado, né? Pesado, não. Não, por isso, por isso. Pesado, pesado, pesado. Pesado, pede! Pesado, peseado! Pesado, peseado. Pesado. Pesado, pede! Pesado, pede! Só depois eu vou fazer mais um. Vai noanar, vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Boa, caralho. Patrinha! É peso, é peso. Agora eu tô achando o balde. Vai. Nossa. Caralho, Gabriel! Boa, moleque. Faz cara feia mesmo. Cara feia pra mim é fome, caralho. Vamos, porra. Ei, nossa senhora, moleque Mano, vai arraigar o tríceps do Gabriel, mano, não é possível Nossa É, três vezes a vergonha Se eu consigo pegar esse não, viado Vai Bora Os caras jogando as velas Caralho, porrada estancando, filho Porrada estancando, filho, fala Não sei se eu consigo pegar de fora aí, hein Estão brigando pra cacete, filho Tá conseguindo tomar os caras? Tá Olha o Kai lá Ô Luiz, olha o Kai lá pedindo pra apanhar pros negão Kai querendo entrar na confusão É o maluco mesmo Agora tem que ficar em pé, né, pra filmar Agora tem que ficar em pé, né, pra filmar É o cara? Tá, vai! Destinho Tchau e assim Tchau! Ei! Vai, eu... Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?